Vamos abrir, então, nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Estamos dando sequência a essa série de mensagens no livro de João e vamos pelo capítulo 4. E hoje nós vamos ver o final do capítulo 4, os versos 46 até os 54. João 4, do 46 ao 54. E diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava doente. Então Jesus lhe disse, Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele dizia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém? Os irmãos podem sentar. Muito bem, meus irmãos. Aqueles que têm estado aqui pelas quartas-feiras, ou aqueles que têm acompanhado, sabem que nós estivemos já há algumas semanas a estudar este livro tão precioso, que é o livro de João. O livro de João é aquele livro que a gente sempre indica para quando a pessoa se converte. O primeiro livro que a pessoa deveria ler é o livro de João. Por quê? Porque o livro de João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Cada evangelho apresenta Jesus de uma forma. E o livro de João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Então ele começa exatamente falando isso quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o livro de João traz uma revelação a nós que é exatamente que Deus se fez homem e habitou no meio de nós. E que Cristo estava desde o princípio na criação de todas as coisas. Então ele vai transcorrendo estas passagens. Falamos também que o livro de João é o único livro que não cita a palavra milagres, mas cita a palavra sinais. Que é a mesma coisa. Ou correlatos. Porque quando ele fala em sinais, ele está a falar em milagres. A diferença é que João está preocupado em transmitir uma palavra. Por isso ele fala sinais. Sinal nós falamos aqui que é como se nós pensássemos no trânsito. Sinal indica a direção que nós devemos seguir. E quando João diz que ele fazia sinais, ele está querendo dizer que Jesus, através do livro de João, está apontando para ele mesmo e para aquilo que ele iria fazer. Então é muito interessante da gente observar essas particularidades. Falamos também que Jesus esteve, no capítulo 2, ali Jesus está em Jerusalém, ele vai a Páscoa, participa da Páscoa e lá nós sabemos que ele não se deu muito bem lá na questão do templo, porque as pessoas estavam lá a vender e a comercializar e Jesus se chateia com aquela questão. Mas algumas pessoas viram também alguns milagres que Jesus fazia e isso chamou a atenção. Então, no capítulo 3, Jesus vai ter um encontro com um homem chamado Nicodemus. E ali ele vai apresentar o plano da salvação. Está ali no capítulo 3. Ele apresenta para aquele homem, mas na realidade está apresentando para nós o plano da salvação. No capítulo 4, ele trata, então, com a mulher samaritana, onde aquela mulher vem a conhecer verdadeiramente o Cristo, o Deus vivo. E no final deste capítulo 4, depois de muitos samaritanos crerem em Jesus, e ficou Jesus ali alguns dias, dois dias, diz a palavra do Senhor, ele deixa aquela região da Samaria. Então, perceba, ele estava na Judéia, na região de Jerusalém, e ele começa a subir. Para chegar na Galiléia, ele tem que atravessar a região de Samaria. Nós falamos tudo isso quando falamos na questão aqui da mulher samaritana. Não vamos ficar repetindo. Mas, então, ele vai subindo. Ele passa pela região da Samaria e agora ele está chegando de novo à Galiléia, na região de Caná. Caná da Galiléia. É o que está escrito aqui, por exemplo, quando nós lemos o capítulo 43, que foi da semana passada. Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia. Então, ele continua a subir para a região da Galiléia. E, agora, aqui no versículo 46, diz, então, que ele chegou a Caná, nessa região de Caná. O que é que tinha acontecido em Caná? Foi o primeiro sinal de Jesus, ou o primeiro milagre, em que ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre que Jesus fez entre todos o que ele fez. Então, como eu disse, saiu de Jerusalém, passa por Samaria e chega agora na região da Galiléia. E diz a palavra do Senhor que, quando ele chega na região da Galiléia, um certo oficial do rei, nós não sabemos o cargo, mas ele era um oficial, ou seja, alguém que está muito próximo do rei. Talvez, possivelmente, o rei Herodes. Então, ele está muito próximo do rei, um oficial, alguém com uma patente. Mas não fala exatamente aqui quem ele seja. Poderia ser até mesmo alguém que servia o rei. Nós sabemos lá da história de José, por exemplo, que aquelas pessoas que serviam o rei eram chamadas de oficiais. Então, aqui a palavra do Senhor diz apenas que havia ali um oficial do rei e o filho dele estava doente. E ele estava em Cafarnaum, ou seja, ele estava um bocadinho mais para cima do que Caná. Na realidade, estava aproximadamente a 30 quilômetros de Caná. Então, está subindo. Quando nós lemos aqui pedindo ele para que descesse para curar, na realidade é porque Cafarnaum vai sentido, está indo ao sentido do mar da Galiléia. Então, descer no sentido do mar. Mas ele está a subir ali no mapa. No mapa ele está subindo assim. Está bem? Curiosidades para que a gente possa ir vendo o caminhar de Jesus. Ele sai da Judéia, vai até lá na outra ponta. Depois ele desce de novo. Jesus fica ali fazendo esse percurso. Está bem? Então, diz aqui a palavra do Senhor, o versículo 47, que tendo ouvido falar de Jesus, ele vai a ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho. Aqui ele já diz uma outra questão. Se no versículo anterior ele chama Jesus para ir até Cafarnaum, que o seu filho estava doente, aqui ele coloca a gravidade da doença. Porque era uma doença que, segundo o que está escrito aqui, estava à morte. Ou seja, era uma doença que estava levando à morte. Muito bem. Então, aqui no versículo 48, nós temos uma pista do que é que levou aquele homem a buscar Jesus. Porque nós não sabemos o que é que levou esse homem a buscar Jesus. O que nós percebemos é que ele ouviu dizer que Jesus estava naquela região. O que é que nós entendemos? Quando nós voltamos para o capítulo, para o versículo 43, nós percebemos que na região da Galiléia, um grupo de pessoas tinha visto os milagres que Jesus tinha feito lá na região de Jerusalém por época da Páscoa. lembra-se que, numa das festas, a Páscoa, a festa do Pentecoste, numa das festas, todo judeu tinha que se dirigir a Jerusalém para cultuar a Deus. Geralmente, eles preferiam ir na festa da Páscoa. Então, na festa da Páscoa, a Jerusalém estava sempre muito cheia, possivelmente por muitos da região da Galiléia. Então, quando nós voltamos no versículo 43, nós lemos assim. Passado dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Ou seja, possivelmente esse oficial aqui tenha ouvido de algum. Olha, tem um homem chamado Jesus. Você não sabe o que esse homem faz. e ele cura todo quanto é tipo de enfermidade. E esse homem se desloca, então, para Jesus, para buscar Jesus. Tendo feito essa introdução, eu quero chamar, então, a atenção aqui dos irmãos para dois versículos que demonstram o que o povo buscava. E que, muitas vezes, o povo ainda busca até os dias de hoje. A primeira questão, no versículo 45, diz que os galileus o receberam porque viram as coisas que ele fizeram. Não por quem era Jesus. Porque ele diz, inclusive, que o profeta não tem honra na sua casa, mas pelo que ele fizera. E o versículo 48 diz também que, então, Jesus disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, Jesus está a dizer, novamente, que as pessoas precisam de ver, de ver o agir de Deus. As pessoas precisam ter necessidade das obras para crerem. E isso, meus irmãos, não foi só na época lá do antigo, ou só na época em que Jesus estava presente. Até os dias de hoje nós percebemos isso. As pessoas, muitas vezes, vêm à igreja em busca de algo para solucionar o problema dele. O problema pessoal, material, mesmo sendo uma enfermidade, nós podemos chamar de material. Por isso que nós vemos, tantas vezes, igrejas anunciando, olha, grande tarde do milagre, olha, Jesus vai curar, pode caralho, traga os enfermos, traga... Então, as pessoas, elas vêm por causa disso. Então, Jesus faz uma repreenda aqui. Ele diz, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Interessante, porque João está exatamente dizer isso. Lá no final de João, no capítulo 20, ele vai dizer assim, e estes sinais estão relatados para que creais... Então, quando eu vejo e eu olho os milagres de Jesus, o que eu tenho que ver não é bem um milagre, mas quem está por trás do milagre. Ele operava milagres para que nós reconhecêssemos nele o Filho de Deus. essa era a ideia. Então, essas questões, muitas vezes, nós precisamos observar quais os motivos que nos levam a Jesus. E, meus irmãos, eu não estou a dizer aqui, hoje é um culto de oração, eu não estou a dizer que nós não devemos orar, que nós não devemos pedir a Deus por cura e milagres, mas nós precisamos é crer no Deus que opera essas curas e milagres. A primeira coisa que nós vamos até a igreja, por exemplo, como nós estamos aqui hoje, é por crer num Deus de poder. E, se ele não fizer nenhuma manifestação de poder, nós vamos sair daqui engrandecidos. Por quê? Porque a palavra do Senhor foi pregada. O que nos satisfaz é a palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui isso hoje. O que nós devemos buscar é a palavra de Deus. E isso é que nos satisfaz. Então, nós cremos pelo que ele fez, e não pelo que ele pode fazer. E o que é que ele fez? Ele morreu na cruz por mim e por você. É nisso que eu creio. As demais coisas são o acréscimo da minha fé. Deus pode curar as enfermidades, Deus pode nos tornar prósperos, Deus pode fazer tudo, porque ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas, olha, está sempre nas mãos do Senhor. Sempre na mão do Senhor. Então, embora questionando a motivação, percebam que interessante, Jesus questiona a motivação daquele homem. Porque Jesus diz assim, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele está falando para o homem que rogou para que ele fosse curar o seu filho. Então, percebam, aquele homem chega diante de Jesus, ele não tinha tido nenhum contato com Jesus, ele chega diante de Jesus e a primeira coisa que ele faz é rogar para que Jesus o cure. meio assim, nem sabe muito bem quem é Jesus, mas ele sabe que cura. Então, Cristo, ele questiona aquela atitude do homem, mas perceba uma coisa, embora questionando a motivação do homem, ele vai e atende a motivação do homem. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver dezenas de milagres que Jesus fez. Mas nós vamos ver poucas pessoas salvas. Percebem isto? Por exemplo, no Sermão do Monte, havia um monte de gente. Quando ele está a pregar no monte, o povo tem fome. E diz a palavra do Senhor que naquele dia, está lá narrado em Mateus, naquele dia, havia cinco mil homens e naquela altura só se contava os homens. Então, fora as crianças e as mulheres. Então, vamos por aí que tivesse dez a quinze mil pessoas. Ele alimentou essas pessoas. E não foi apenas uma vez, não. por outra vez, ele alimentou essas pessoas. Essas pessoas iam atrás de Jesus porque elas tinham fome. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Todo aquele que tem fome vem a mim e eu satisfarei. Aqui, no Sermão para a Mulher Samaritana, ele fala assim, aquele que tem sede vem a mim. E quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus vem com um propósito, mas as pessoas muitas vezes não entendem o propósito de Deus. Nós falamos na última quarta-feira o que aconteceu com aquela mulher samaritana e o resultado da conversão daquela mulher samaritana. De como nós somos responsáveis também para transmitir o que Jesus faz na nossa vida. Aqui, no caso, Jesus ouve aquele pedido e diz a palavra do Senhor que ele, embora falando isso, Jesus atende-o. Jesus atende-o, independente da motivação. Ou o que tinha motivado, ele ouve aquele homem. Interessante também aqui que nós vemos uma expressão usual nos evangelhos, que é rogou. rogar é uma expressão que denota quase que um colocar o rosto no chão. Ele, rogar é clamar a Deus. E clamar não é um pedido. Clamar é, por exemplo, o Bartimeu, que estava na beira do caminho e Jesus ia passando e ele, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele calar e ele, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele calar e ele, filho de Davi. Ou seja, rogar é insistir. Ser insistente. Não insistente, muitas vezes, com vãs repetições na sua oração, mas insistente na oração. Nós estamos aqui e toda quarta-feira nós oramos pelas famílias. Ah, já oramos muito pela família, vamos mudar a oração. Não, não, nós vamos continuar orando pelas famílias. E se tiver uma pessoa enferma, nós vamos orar na quarta, vamos orar na quinta, no domingo, na outra quinta, na outra, até acontecer alguma coisa. E pode acontecer duas coisas, não é? Ou ela ser curada ou ela morrer. mas nós vamos continuar clamando ao Senhor. Então, nós percebemos que a situação era desesperadora, porque, primeiro, ele pede que Jesus vá com ele até Cafarnaum, porque o filho estava doente. Mas, logo em seguida, ele diz, olha, mais do que doente, está a morte. Está a morte. Então, veja a palavra deste pai aqui. Desce antes que o meu filho morra. Ou seja, era uma coisa eminente. Aquele filho estava mesmo para a morte. A enfermidade era uma enfermidade de morte. Então, meus irmãos, eu quero destacar aqui o que ocorre a partir do versículo 50. O que está escrito no versículo 50? Vai, disse Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu gostaria, então, de comentar com os irmãos aqui cinco questões que nós podemos observar. Primeiro, Jesus é quem declara a cura. Perceba, ele disse, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Jesus disse isso, teu filho vive. E quando nós lembramos do outro centurião, do centurião, este é oficial, mas quando nós lembramos do centurião lá de Mateus, no capítulo 8, que vai pedir pela vida de um servo, ele pede para que Jesus possa curar aquele servo que estava enfermo. Este daqui pede que Jesus desça para curá-lo. Aquele homem lá, o centurião, fala o quê? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aquele homem disse isso, este outro aqui pediu para Jesus descer, mas como é que Jesus curou os dois? Da mesma forma. Ele curou os dois da mesma forma, ele curou pela palavra. Ele curou pela palavra. Embora, então, o oficial não tivesse dito isso, Jesus cura pela palavra. Então, nós não podemos declarar nada, meus irmãos. Muitas vezes, eu sei que as pessoas eu declaro a cura em nome de Jesus. Não, nós não podemos fazer isso. Nós não temos essa permissão de Deus. Não existe na palavra nenhuma vez a permissão de Deus para que você declare qualquer coisa, mas existe a permissão de Deus para que você peça a Deus para que Ele declare a cura. É isso que nós vemos ao longo dos evangelhos, ao longo da palavra do Senhor. Nós nunca vemos ninguém declarando nada. Quem declara alguma questão é sempre Jesus. Nós devemos é clamar a Jesus. O que nós devemos é clamar pela misericórdia de Jesus. Quando nós oramos, nós devemos orar e falar o que para Jesus? Que seja feita a tua vontade. Porque se eu tiver o poder de declarar, eu não preciso de Jesus. Eu declaro aquilo e não preciso de Jesus. Mesmo que eu diga em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que quem pode curar é somente Jesus pelo poder da palavra. Além de curar, ele pode salvar. O que traz a salvação ao perdido é a palavra. Não há como alguém ser salvo fora da palavra. É pela palavra que é a salvação. Como crerão se não houver quem pregue? Pregue o quê? A palavra. Segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos é que a fé não estava diretamente na pessoa, mas estava na palavra. Que interessante isso. No versículo 50 diz assim, Jesus disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra. Sim, a palavra de Jesus, mas ele creu na palavra. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra. O que é que nós devemos crer? Na palavra. Interessante de nós vermos como João nos encaminha para Cristo. Então, assim como aquele homem, nós devemos crer na palavra. Por isso, que na reforma, qual era a menção sobre a palavra? Somente a palavra, somente as escrituras. Porque naquela altura, a igreja estava colocando peso sobre as pessoas que não eram da palavra. A igreja estava estipulando o que as pessoas deviam fazer fora da palavra. Então, vem a reforma protestante e diz, solas escritura, somente a escritura. E nós vemos que é somente a escritura. O homem creu na palavra. Terceira questão aqui que nós vemos é uma particularidade muito interessante que eu acho nesse homem. Aquele centurião lá de Mateus 8, Jesus diz que ele nunca tinha visto uma fé como a daquele homem. Ou seja, a fé daquele homem tornou admirável diante de Jesus. Jesus admirou aquele homem pela sua fé. Mas é interessante de observar este homem aqui também. Porque a fé produziu nele descanso. Versículos 51 e 52 diz assim, já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro anunciando que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor e formaram ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Então nós vamos vendo particularidades. A enfermidade dele era uma enfermidade muito séria que tinha provocado uma febre muito alta e que estava levando aquela criança à morte. interessante porque ele vai até Jesus, ou seja, ele vem de Cafarnaum, vem até Caná, onde está Jesus, ele fica ali com Jesus, pede para Jesus curar o seu filho, e é interessante que ele não vai ver o seu filho. Ele não vai ver o seu filho. Pastor, como é que você pode dizer isto? Posso dizer pelo dia. Não foi no dia que ele falou com as pessoas e as pessoas vieram encontrá-lo no meio do caminho. Ou seja, aquele homem, por algum motivo, ele estava em Caná e ele falou, quer saber? Jesus já fez. Agora eu vou aqui, sei lá, resolver os meus negócios, vou ficar por aqui, amanhã eu vou, porque o meu filho já está curado. A fé daquele homem é descansar. Quando nós oramos a Cristo, quando nós oramos a Deus, quando nós apresentamos os nossos problemas diante do Senhor, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Embora pensemos que aquele homem se aproximou de Jesus pelos sinais e milagres que ele ouvira falar, agora ele deixa Jesus pela fé, sem contemplar com os olhos a cura do seu filho, mas contemplar pela fé. Aquele homem permaneceu ali e depois no outro dia ele foi tranquilamente para sua casa. Porque é assim que nós devemos agir, meus irmãos. Quando nós oramos, pedimos a Deus algo, apresentamos diante de Deus alguma questão, mas nós continuamos preocupados com aquela questão, nós não confiamos em Deus. Pastor, quer dizer que se eu pedir para Deus me ajudar a arrumar um emprego, eu não preciso ir procurar emprego? Não estou falando isso. estou a dizer que quando você pede, por exemplo, para Deus que Ele lhe abra uma porta de emprego, você deve fazer a sua parte de ser o melhor para o emprego, ir procurar o emprego, mas descansado no Senhor. Porque muitas vezes a gente sai e entrega 20 currículos num dia e no outro dia ninguém ligou. E a gente já é pá, que eu acho que Deus não me ouviu e que eu já estou preocupado. Bom, eu vou te dizer uma coisa, aqui em Portugal as coisas são mais devagar mesmo quando é para pedir emprego. As pessoas mandam o currículo, daqui a um mês ele te liga falando, olha, recebi teu currículo, daqui a dois meses ele te liga. É assim que funciona. E aí nós vemos a mão de Deus nessas coisas, nessas pequenas coisas. fé. E nós devemos olhar para este homem e encontrar fé naquele homem. 30 quilômetros dava para ir a pé no mesmo dia, mas este homem era um oficial. Atenção, com certeza ele tinha lá uma carroça, uma charrete, qualquer coisa ele tinha, porque ele era um oficial. E oficial andava naquelas bigas, naquelas coisas. Então, 30 quilômetros era mais curto ainda, mas 30 quilômetros você faz a pé se você quiser num dia. E olha, ele não foi até a casa, ele encontrou no caminho com os servos. Então, ele ficou na paz. Pela fé, ele creu na cura e ele continuou a sua vida normal. Nós oramos ao Senhor e continuamos a nossa vida normal. É assim que nós devemos viver. Apresenta diante do Senhor os seus problemas e viva a sua vida normal no sentido de descansar. Olha, coloquei nas melhores mãos a minha causa. É só esperar agora no Senhor. E assim é que nós devemos viver. Quarta questão que nós podemos aprender aqui está no versículo 53. Com isto, reconhecer o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera teu filho vive por volta da uma hora da tarde. Diz aqui sétima hora. Já falamos que a hora começa pelas seis da manhã. Então, você sempre vai acrescentando. Jesus morreu à hora nona. Então, seis com nove, quinze. Então, morreu às três horas da tarde. Então, aqui está falando a sétima hora, sete com seis, treze, uma hora da tarde. Então, provavelmente, por volta da uma hora da tarde, Jesus falou para ele, vai, o teu filho vive. Ou seja, meus queridos, quando Jesus opera o que nós chamamos de milagre, é instantâneo. Milagre é instantâneo. Cura é que pode ir indo assim, né? Mas, milagre é instantâneo. Quando Deus opera um milagre, é instantâneo. É corrigido instantaneamente. E este homem recebeu essa bênção de receber a cura instantaneamente, o que nós chamamos de milagre. A morte foi vencida, porque a palavra do Senhor diz que ele estava à morte. E o que é que João quer nos transmitir? Que Jesus é quem vence a morte. Jesus nos concedeu a vitória sobre a morte. Então, a morte foi vencida pela palavra do Senhor. É isso que diz aqui. O homem creu na palavra. A palavra produziu o que? Vida no seu filho. Venceu a morte. A palavra nos concede vitória sobre a morte. É isso que nós devemos crer. Jesus, na cruz, derrotou definitivamente a morte. E agora ele nos deixa uma promessa que é a vida eterna. E a quinta questão que nós podemos aprender aqui é que nós vemos um contraste. O versículo 54 diz assim, foi este o segundo sinal, o segundo milagre que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Então, ele fez dois milagres na Galileia até aqui, até esse texto. O primeiro, os irmãos lembram, transformou a água em vinho. O vinho é sempre reconhecido como sinal de alegria. Então, ele restabeleceu a alegria ao casamento. E aqui nós podemos observar que a cura também traz alegria. O pai com certeza se alegrou de saber que o seu filho estava bem e que ele estava vivo. Então, Jesus operou na região da Galileia dois sinais que trazem alegria ao coração do homem. Sai de momento de desespero para a manifestação da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que todos os sinais é para que a glória de Deus seja manifesta. Não é nada para a nossa glória. Quando nós recebemos alguma coisa, às vezes nós gostamos de testemunhar, e é bom que se testemunhe. Falamos sobre isso na quarta-feira, quando aquela mulher samaritana foi e falou, olha, eu encontrei o homem que falou tudo da minha vida. Diz a palavra do Senhor que muitos creram por causa do testemunho dela. O testemunho é uma coisa, meus irmãos, mas cuidado para que o testemunho não seja uma glorificação para você. Porque eu recebi do Senhor, o Senhor ouviu a minha oração como se você fosse alguém particularmente especial. Não, nós somos pecadores diante do Senhor, e por causa da misericórdia do Senhor, e para que a glória dele seja manifesta, ele nos concede dádivas e nos concede bênçãos. Então, nós precisamos ter sempre cuidado com a forma com que nós testemunhamos do que Deus fez na nossa vida. Meus irmãos, eu estava numa situação terrível e o Senhor, por causa da sua misericórdia, me encontrou e me curou e me salvou. Não por mim, porque eu não mereço nada, mas porque ele derramou a sua graça na minha vida, sempre glorificando a Deus. Nada para nós. então, eu gostaria de encerrar aqui com algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida. A primeira é que nós devemos aprender a lançar em Cristo as nossas dores. Versículo 47, diz assim, foi ter aquele homem com Jesus e lhe rogou para que curasse o seu filho. Então, nós devemos aprender a lançar em Cristo as nossas dores. A segunda lição que nós podemos aprender aqui é que nós devemos aprender a esperar em Cristo pela nossa paz. O versículo 50 diz assim, o homem creu na palavra de Deus e partiu. Isso nos drenota, nos transmite paz. Como eu falei agora há pouco, ele não saiu correndo para ver se o seu filho estava curado. Ele já sentiu a cura do filho dele. Ele sabia que aquele homem que falou, vai teu filho, que vive, tinha poder para fazer isso. Então, ele vai tranquilamente. O Deus que você serve tem o poder de fazer muitas coisas, meus irmãos. Então, se nós cremos nisso, nós devemos viver na paz do Senhor. Não a paz que o mundo oferece, porque essa não serve, ela não consegue, ela nunca alcança a paz, mas a paz de Cristo. E a paz de Cristo, ela é tão poderosa que ela nos concede descanso no meio da guerra. Quer dizer que nós não nos preocupamos com a guerra, mas ele nos dá descanso, porque nós sabemos que até nisso o Senhor está no controle. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos esperar em Cristo pela nossa vitória. O versículo 51, na parte B, diz assim, anunciando-lhe que o filho vivia. Como eu disse há pouco, qual é a vitória que nós temos prometida para nós? a vitória sobre a morte. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 55, Paulo faz uma pergunta para a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ou aguilhão, em algumas versões, onde está a tua vitória? Derrotada foi a morte. Então, Paulo faz essa pergunta. Por quê? Porque em Cristo nós vencemos a morte, mas fora de Cristo nós continuamos mortos nos nossos delitos e pecados, conforme Paulo diz lá em Efésios. Continuamos mortos e morto, morto não tem vontade, morto não tem capacidade, morto está morto. Qualquer coisa que nós possamos fazer, primeiro precisa ser recebido vida. Primeiro tem que ter vida. E a quarta e última questão que eu gostaria então de mostrar aqui como uma lição que nós podemos aprender aqui é que nós devemos, como nós falamos na semana passada, testemunhar a nossa fé. Interessante como o João aqui está ressaltando essa coisa de testemunhar a fé. Aqui no versículo 29 diz assim, a mulher samaritana vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Saíram, pois, da cidade e viram e vieram ter com Jesus. E aí lá no versículo seguinte, lá nos versículos adiante, diz que então aqueles samaritanos, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. E agora, neste inteirinho aqui deste filho de um oficial do rei, no versículo 53, aquele homem chega e chega na casa dele, o filho está curado, é isso que diz aqui no versículo 53, o filho está curado, ele testemunha, estive com Jesus, e Jesus falou que era esta hora, ele falou, olha, há uma hora da tarde teu filho está curado, ele testemunhou isto, e pelo testemunho dele, o que aconteceu? creio ele e toda a sua casa, creio ele e toda a sua casa. A casa dessa pessoa era composta além dele, além da família dele, dos servos, isto era a casa, quase era composta dessa forma. É claro que a expressão muitas vezes, creio ele e toda a sua casa, não quer dizer, não necessariamente quer dizer que todo mundo que está ao redor dele se converteu, mas todo mundo que faz parte da casa dele se converteu. Aqui também não está dizer que ali tinha crianças, ou que tinham jovens, ou que tinham velhos, toda a sua casa se converteu. Então, meus irmãos, o testemunho seu para sua casa, qual que é? Nós precisamos fazer essa pergunta, porque se pelo meu testemunho a minha casa pode ser convertida? Pode, não quero dizer que toda casa agora vai se converter por causa do nosso testemunho, mas o que eu quero dizer é assim, qual o nosso testemunho diante da nossa casa? Qual o nosso testemunho? Será que nós somos um bom testemunho para os nossos familiares? Ou será que aqui nós somos todos abençoados, todos santos, tal, aí sai lá fora, o negócio pega fogo, não é? Qual a nossa posição? Qual a nossa postura? o que é que os nossos irmãos de sangue, o que é que os nossos primos, nossos tios, os nossos familiares, o que é que eles veem em nós? Será que eles olham e falam, e pá, que aquele rapaz, aquela menina, aquela moça, aquela jovem senhora, aquele senhor, dá gosto de ver. Ou ele diz assim, vai lá na igreja e depois, é da turma. qual é a posição que as pessoas nos veem? Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser literalmente quem nós somos. Se nós somos filhos de Deus, e se nós somos cristãos, então, segundo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. e, segundo Paulo, nós devemos ser imitadores de Cristo. Por quê? Porque é dessa forma que nós levamos pessoas a Cristo, através da nossa conversão e através do nosso testemunho. É muito bom fazer evangelismo, e a igreja precisa evangelizar, mas a igreja começa o evangelismo dentro da nossa própria casa. dentro da nossa própria casa. Depois, nós vamos para fora. Mas não adianta nós estarmos lá fora e os nossos familiares perdidos aqui dentro. Amém? Que Deus nos abençoe. Próxima semana entramos no capítulo 5, se assim for a vontade de Deus. Vamos ter um momento de oração, despedindo os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, e nós ficamos aqui por mais alguns minutos em oração. Pai, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite. Obrigado, Senhor, Pai, que a tua palavra possa estar agora gravada no nosso coração, que nós possamos sentir como este oficial sentiu. Creio na sua palavra. Creio na tua palavra, Senhor. A tua palavra que está todos os dias diante de nós. A tua palavra, Senhor, ó Deus, que está toda entregue, Pai. Muitas vezes nós esquecemos da tua palavra. Muitas vezes buscamos resposta nas palavras das pessoas. Ó Deus, o Senhor nos deixou tudo o que nós precisamos. Precisamos ter fé. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos lançar sobre ti, Senhor, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas frustrações. O Senhor nos diz isso. Lançai sobre mim. Lançai sobre mim, diz o Senhor. Nós devemos esperar em ti, Pai, porque sabemos que a resposta virá. E nós devemos testemunhar da nossa fé, Senhor. Nos ajude, porque muitas vezes somos tímidos, muitas vezes não sabemos como fazer, mas nós cremos que o Senhor pode nos orientar, Pai. Que o Senhor nos abençoe e que o próximo ano, este que se inicia dentro em breve, nós possamos ter atitudes diferentes também na questão cristã. Que dentro dos nossos sonhos e planos que vamos traçar para o próximo ano, possa estar também o evangelismo, o estudo da palavra, a oração, que tudo isso possa estar dentro dos nossos planos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, até a próxima quarta, os irmãos que nos acompanham somente na quarta-feira, desejamos a todos um bom ano.